Você sabe que é bem o amor que eu sei do que é O peito igual que o meu rei E depois do abraço do meu braço Peguei um pedaço do seu padecer O peito igual que o meu rei E depois do abraço do seu padecer E depois do abraço do seu padecer E depois do abraço do seu padecer Peguei um pedaço do seu padecer E depois do seu padecer Acontece do seu padecer E depois do seu padecer Tchau, tchau.